e boa tarde pessoal motoboy essencial na área mais uma vez para quem não me conhece meu nome é nio carlos trabalho por aplicativo aqui na cidade de joão pessoa e hoje vamos falar de renovação da cnh fiz a renovação aí da categoria a b com atividade remunerada né o ea r exerce atividade remunerada então vou falar durante o motovlog todo o procedimento é a primeira coisa que tem que ser feita é agendar no site do detran da sua cidade pelo menos aqui só pega com agendamento detran pb entrou lá você procura a opção mais próxima com renovação de cnh é uma opção que mais se aproxima agendou você comparece no dia desse agendamento leva dois documentos principais rg e comprovante de residência eu levei logo a habilitação né e nela já tem o cpf e rg todos os dados documento com foto uma conta de água isso a xerox chegou lá com esses documentos você pega uma ficha vai no balcão da entrada e depois que fez todo o procedimento vai emitir uma guia de pagamento essa guia poderia ser pago antes de ir mas eu emitir na hora então emitida essa guia de pagamento você paga dependendo do banco compensa com 30 minutos e essa a primeira taxa é 161 reais e 61 centavos aqui é em joão pessoa paraíba certo 161 e 61 centavos grave aí e foi o primeiro gasto nesse primeiro momento eles chamam depois que confirmou o pagamento para uma sala onde você vai tirar foto e somente isso após ter feito tudo isso você vai agendar novamente o psicotécnico isso mesmo pra quem tem ea r vai fazer um psicotécnico e mais os exames mais elaborado né não é tão simples como habilitação sem essa essa categoria aí de exército atividade remunerada certo então deixou minha atenção votar aqui essa curva onde miranda sai a cidade aí enquanto eu mostro todos os detalhes desse procedimento vamos lá continuando você vai agendar agora dentro do site do detran você vai logar lá vai procurar a opção que mais se aproxima com o nome exame psicotécnico se eu não me engano tá assim eu vou colocar aí para vocês vai agendar no dia e vai levar todo o documento que você saiu com ele lá do detran você sai com três folhas certo inclusive com a xerox que você levou e pra agendar no psicotécnico você precisa de uma numeração se eu não me engano é numeração de matrícula você vai botar lá aí que vai dar certo né que viu que você fez o pagamento anterior agendado se comparece no dia e você tem que ir com 75 reais e 11 centavos segunda taxa segundo gasto para você fazer o psicotécnico eita danado que passa mesmo na frente do outro e o que tem nesse psicotécnico eu vou dizer só os que eu recordo mais ou menos de início você entra lá preenche uma ficha vai ter teste de atenção contínua e alternada onde você vai marcar um símbolo dentre vários outros símbolos e eu confesso a vocês que tá mais diferente tá mais difícil do que eu fiz anteriormente é tem um caminho cheio de símbolos você você vai olhando esse símbolo seguindo esse caminho vai marcando o que pede essa é teste de atenção é contínuo né depois vem o teste alternado onde você vai marcar um símbolo que pede no meio do caminho muda o símbolo então você tem que esquecer o símbolo anterior e marcando certo outro teste é é de atenção contínua também mas agora são dois símbolos dentro desse caminho então você tem que decorar dois símbolos tudo isso tem tempo para fazer certo então tem que completar essa tarefa aí durante esse tempo e dizem ele lá que precisa de metade da folha preenchida no mínimo certo então é um dos testes que acontece no psicotécnico tem um teste que é uma folha cheio de símbolos cheio de objetos e de ações por exemplo se tiver um homem lá o menino empinando uma pipa você vai descrever no mínimo três ações e figuras para você poder passar nesse teste menino empinando pipa menino pulando trampolim casa bola foguete bicicleta o que tiver na folha você vai descrever ter que é teste de memória isso tem que botar tudo isso não numa lista lá não não precisa botar em ordem porque é tudo bagunçado mesmo você só vai botar o que viu é o teste de memória certo e aquele é o tradicional teste dos palitinhos também tem são seis testes que eu me recordo no momento são esse é o teste do palitinho para testar a coordenação motora também é aquele teste de atenção que eu falei pra você já conta como três aí vem do palitinho 4 vezes de memória 5 vem onde preencher uma ficha lá acabei tá pressadinho né acelerando então é sim e o mais importante é o teste de lógica né conhecimento lógico onde vai ter figuras por exemplo tem três figuras seguindo uma lógica e embaixo vai ter duas e você vai ter que descobrir a terceira figura teste de lógica e tem uma quantidade mínima para você acertar também terminando isso aí na hora ela olha lá e disse você foi bem ou não pergunta alguns dados se sofreu algum acidente tal vai marcando lá preenchendo quantos anos você é habilitado tal e ela já de lá se você provavelmente passou ou não né ela olha por cima bem rápido mas depois ela vai ter uma avaliação mais criteriosa no caso foi uma mulher né ó a avaliadora na época na época piafi recentemente era uma mulher então é saindo o resultado pagando a taxa de 75 reais e 11 centavos você vai marcar o exame de aptidão física e mental passa lá pra frente então esse nome é o que se chama o exame de vista junto com alguns exames e por isso vem o nome por exemplo tem um exame de força que você faz faz apertando um objeto para saber a força do seu aperto de mão faz um exame de pressão a ferir a pressão né para saber tem uma ficha que pergunta da sua saúde né você vai preenchendo lá tudo direitinho lembrando que isso tudo que você responde é resguardado por lei então se você mentir você pode ser responsabilizado certo tem esses exames e por último exame de vista onde você vai olhar dentro de um aparelho eita vou passar no amarelo aqui não vai demorar é você vai olhar dentro de um aparelho acho que eu vou pegar pra cá que ali é um trânsito da bichega e vai dizer as letras e números que tem lá ela vai perguntando né elas perguntam ela pergunta logo mais difícil se você conseguir enxergar no meu caso meu óculos tá em dia mais ou menos um ano que eu renovei esse exame então eu consegui enxergar tudo tranquilamente passei também hoje fiz hoje esse exame sábado pela manhã paguei 75 reais e 11 também e ela me falou que a habilitação digital com até 3 dias úteis já tá lá no aplicativo né eita só do grau tome então 3 dias úteis ou 5 dias úteis você já pode pegar a definitiva né que é impressa em papel beleza então resumindo esse foi o procedimento um somando aí eu vou botar o resultado aí também pra vocês 161 e 61 isso aqui em João Pessoa certo mais duas de 75 reais e 11 centavos o custo total não sei se eu vou pagar mais alguma coisa quando eu for buscar provavelmente não a impressão a habilitação física deve estar inclusa aí naquele primeiro valor né então pra quem tem EAR na habilitação AB esse foi o procedimento certo espero que vocês tenham gostado do vídeo gostou já deixa o like se inscreve no canal e compartilha esse vídeo pra aquele seu amigo que precisa atualizar renovar a sua habilitação nesse ano de 2024 o procedimento será praticamente o mesmo pra todo lugar do Brasil só vai diferenciar mais valores acho que todo canto agenda também ninguém ninguém tá indo de bolo fazer mas qualquer coisa se você tiver dúvida você pode ir no detrão da sua cidade perguntar aquele pessoal que fica na frente que vai te responder certo lembrando que se você tiver se for AD se tiver categorias acima de AB você vai precisar fazer o toxicológico e aí já vem outro custo e todos esses exames se você faltar tem um custo também de faltosos certo além de custo de reteste vou colocar no vídeo aí também uma bonificação pra vocês ficarem sabendo quem assistiu até o final certo gostou já deixa o like se inscreve no canal tamo junto e até o próximo vídeo falou fui